Mas falando, gente, agora sobre essa questão, né, a polêmica da redução da jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 está em debate no Congresso e também na sociedade. A apresentação de uma PEC na Câmara dos Deputados mobiliza discussões. A Constituição limita a jornada de 44 horas semanais e a 8 horas diárias. A PEC da escala 6x1 propõe jornada semanal máxima de 36 horas, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Em entrevista à TV Senado, a advogada Elize Correia, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, explicou como funciona atualmente a jornada de trabalho. Hoje, a Constituição, no artigo 7º, ela trata da jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A CLT também vai no mesmo entendimento, que são 8 horas diárias e 44 semanais, não podendo se extrapolar isso. No máximo, 2 horas extras diárias, que aí são horas extraordinárias, mas a jornada legal são 44 semanais. E uma coisa que tem chamado muita atenção é porque tratam da jornada e da escala, porque a Constituição, nem a CLT, ela trata sobre escala, né? Que vai exatamente essa escala de 4x3, 5x2, 6x1, 12x36. A advogada explicou que a definição das escalas de trabalho é definida por meio de acordos individuais e coletivos. Então, geralmente o comércio, a maior parte, na verdade, dos trabalhadores, eles trabalham na jornada hoje 6x1. Saúde, vigilância, algumas categorias especiais que acabam trabalhando com a jornada 12x36, né? Mas o habitual hoje é a 6x1 ou a 5x2, né? Que você trabalha 5 dias e folga 2, ou trabalha 6 e folga 1, né? Mas será que a redução na jornada de trabalho é benéfica para os empresários e para os colaboradores? Nós conversamos com os representantes de ambas as categorias para saber a opinião do Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, é contrário à PEC que prevê a redução na jornada de trabalho. A Confederação Nacional do Comércio, ela é terminantemente contra essa proposta. Porque isso aí foi um meio que o governo achou de criar uma discussão, uma grande discussão de um tema que todos nós sabemos que ele é um tema falido. Como que você vai trabalhar 4 dias por semana e folgar 3? Isso só na cabeça de quem não quer trabalhar mesmo. Mas eu digo que, como exemplo do Japão, que trabalha 7 dias por semana, a pessoa trabalha, recebe, trabalha, recebe, é muito importante. Agora, no Japão, não tem essa enormidade de tributos em cima do trabalho. Então, você paga um valor X para o funcionário, paga X mais alguma coisa para o governo. Eu digo para o governo porque, na realidade, a maior parte dos tributos não são revertidos para a comunidade. São gastos com funcionários públicos, que tem que ser, e deputados e parlamentares e magistrados, que eu acho um absurdo isso. O nosso gasto é muito alto. Então, eles estão fazendo tudo isso aí para criar, entendeu? Mas não vai ter sucesso essa proposta de PEC de 4x3. Já o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurídio Silveira, é favorável à PEC, mas entende também que existem outras questões prioritárias que precisam ser discutidas em prol dos trabalhadores. É, eu acho que tem que haver essa discussão, né? E, assim, a minha opinião é o seguinte, tudo é um debate, né? A gente está falando de suposições, né? Porque o Brasil já fez uma reforma trabalhista que não resolveu nada, né? Ficou pior, né? Eu estava até agora conversando com o empresário, perguntei para ele o que mudou. Ele falou nada. Nós tivemos uma reforma da Previdência que não resolveu nada. Então, do lado do trabalhador, fizeram todas as reformas que tem que fazer, nenhum benefício, né? Então, assim, essas reformas que eles fizeram, para nós, não resolveu em nada. Pelo contrário, piorou, né? Você vê, hoje, né, os sindicatos fecharam todos, né? E, só para você ter ideia, Luana, uma cidade igual a Três Lagos, nós não temos uma agência do Ministério do Trabalho, né? Então, a gente passa muita dificuldade. De repente, nós temos que discutir esse tipo de coisa também, né? Essa PEC está lá, os deputados estão discutindo e tal. Eu acredito que tem que haver envolvimento da sociedade e discutir. Mas tem outras coisas de urgência que nós temos que discutir, né? A gente está indo no comércio, as qualificações que nós estamos fazendo. Nós sempre estamos passando para o trabalhador. Gente, nós temos que dar as mãos, né? Até o próprio empresário, ele sente falta do Ministério do Trabalho em Três Lagos. Então, assim, para nós é uma situação muito difícil, né? Três Lagos é a terceira maior cidade do Estado. Então, uma cidade dessa envergadura não ter uma agência do Ministério do Trabalho, né? Estou indo direto a Campo Grande, conversando com o superintendente do trabalho, parece que vai abrir concurso agora. Nós não temos mais condições. Então, assim, eu acho que tem outros assuntos, além dessa PEC, que nós temos que discutir de imediato, né? Essa PEC aí, vamos deixando os deputados discutirem lá. E talvez a gente não tenha que envolver muito agora. Nós temos que envolver com essa situação que é emergente, né? Você pega uma cidade igual Três Lagos, não tem uma agência do Ministério do Trabalho. Então, para nós, isso aí está ficando muito difícil, né? Assim, um monte de sindicatos fecharam as portas, né? Porque não tem condições de atender. O nosso quase fechou, né? Só não fechou porque, assim, a gente teve apoio, né? Da cidade, da imprensa, senão nós teríamos fechado também.